E no Jogo do Troca vai jogar o Daniel, o Luke e o Anderson. No Jogo do Troca, na verdade, eles vão começar a fazer uma cena e toda vez que eu disser troca, eles vão ter que mudar a última coisa que eles falaram ou fizeram na cena. Eu gostaria que vocês dissessem pra gente um objeto pra gente começar essa cena. Um copo. Um canivete? Canivete! Canivete é o objeto que começa o Jogo do Troca, valendo. Senhor, o senhor pode ir pra trás, tira todos os objetos de metal do seu bolso, da frente, do seu bolso de trás, se tiver algum objeto de metal no seu tênis, o senhor pode tirar também. Se tiver algum objeto de metal no seu sapato, o senhor pode tirar também. Se o senhor gostar de heavy metal, não vai dar pro senhor entrar. Não, tá tudo bem. O senhor é mais setanejo? É, sou. Então tudo bem, pode tentar de novo, senhor. Por favor, pode ir mais rápido aí, que eu tenho um horário e o meu avião já vai sair? Troca o barulho. Troca. Senhor... Pereira, dá uma olhada aqui. É, né, o leão do rei leão, não pode. É, o leão do rei leão. Ei! Quando eu vou fazer um show? Eu sou um sertanejo, tenho cinco milhão de tweets! Eu sou um sertanejo! É, rapaz! Eu sou muito safado! Olha aí, rapaz, tá vendo? Você pode beber... Canta uma música sua pra gente! Canta! Mas é que... Não, 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 não! Tá bom... Ví já... Ví... Tô... Ví... 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 Víí... O que ninguém sabia é que naquela tarde, aquele artista, que a carreira já foi boa, sequestrou o avião! Que aquele artista queria matar uma pessoa a bordo! Que aquele artista queria matar o seu companheiro para que ele pudesse ter uma carreira só! Atenção, passageiro Roberto Augusto, o seu companheiro quer te matar, por favor, aparecendo na cabine! O meu companheiro quer... Tô falando que você quer me matar! Refrigerante... Enquanto ele pegava o refrigerante, o seu amigo puxou o canivete... Troca! Puxou um canivete suíço... Hum... E deu uma facada nele! Troca! E deu uma facada em si mesmo! Troca! E deu uma facada no aeromoço! What? Ah! Ai meu Deus, o que você tá fazendo? Uai, tô servando! Na verdade, esse seu quesuco tá envenenado, sô! Você me salvou! Salvei! Você que queria que me matasse! Código vermelho! Código vermelho! Troca! Código azul! Código azul! Troca! Código morse! Peraí! Ah... Ele mandou parte da mensagem, quer matar a gente! Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Vamos, vamos, vamos! Vou avisar o piloto! Vamos, vou avisar o piloto! Com licença! Enquanto isso, eu luto com os ninjas! Troca! Enquanto isso, eu luto com os espada-xíntominos! Troca! Enquanto isso, eu luto com as pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso! Certo! Senhoras e senhores! Você é o piloto? Sim, sou eu, senhoras e senhores, aqui quem fala é o piloto, eu espero que vocês estejam tendo uma luta agradável, nós estamos a 10 mil pés e vamos subir a 12 mil pés e eu quero que vocês gostem bastante do nosso voo e se batam bastante! Aquele é o corcovado? Ladies and gentlemen, I am your captain, I hope that you like a lot to fight with each other, we are 10,000 feet from the earth, let's say that way! Como tem espaço, gente, as poltrona, cara! E aí? E aí? Eu não sei bem o que eu falo pra ele! Tão tentando matar a gente! Tão tentando matar a gente! Isso é muito sério! Troca! Isso é sério demais! Troca! Isso é sério demais! O que nós fazemos agora? Você tem três paraquedas? Eu tenho só um! Ok! Troca! Troca! Ok, vai você, você canta melhor que eu! Obrigado! Enquanto ele, pronto! Como foi isso, Elid, de ficar sendo surrado durante metade da cena? Eu não pensava em outra coisa além de como ele cabe entre eu e a poltrona da frente! Tchau! Obrigado.